Bom pessoal, então aqui eu tô com a minha plataforma da Ikeoption aberta, tá? Mudei agora no Euro SD só pra mostrar pra vocês mais ou menos como a gente configura aqui, tá? E provavelmente eu não venho entrar, ó, com dois pilos eu posso entrar aqui pra brincar, mas não é o intuito desse vídeo, tá? Quero mostrar pra vocês como que a gente vai estar trabalhando com a Ikeoption, nesse caso quando o robô mandar pra gente. E essa é a plataforma principal que a gente tem utilizado, vê que aqui é o conta real, R$669,51, certo? E aí, eu até vou mostrar pra vocês aqui o nosso histórico de trading, tá? Então, nem sempre vai ser lucro, tá? Porém, o que eu faço? Eu sempre trabalho com martingale, pra quem não sabe o que é um martingale, vamos ver, eu entrei com dois reais, tá? Tipo agora, entrei com dois reais. Perdi, tá? Vem aqui, ó, ficou vermelho. Dez reais, perdi. Eu dobro esse valor, tá? Então, eu entraria na próxima mão que o robô mandasse com seis reais, tá? Ah, eu perdi. Eu dobro e trabalho com doze reais. Vem, aqui, no meu caso, eu não tenho feito uma dobra. De três pra seis pra doze. Eu tenho feito uma dobra e meia, talvez, que em vez de multiplicar por dois, eu multiplico no meu cálculo por 2.5, tá? Por que isso? Porque quando vem o lucro, ele me vem um lucro real de... ele me dá lucro no final da brincadeira. Porque se eu só dobro, vim com três, perdi três, perdi seis, perdi doze. Quando eu ganhar os vinte e quatro, na verdade, eu não tô tendo lucro. Eu apenas tô quase empatando com aquilo que eu já perdi, beleza? Pelo menos, eu não tô perdendo, né? Mas, no meu caso aqui, como eu já testei bastante esse robô, ele faz uns... Eu acho que eu fiquei um mês e meio trabalhando com ele na... Olha... Eu fiquei um mês trabalhando com ele no simulador. Aí, depois, eu fiquei mais um mês trabalhando ele numa conta onde ele dobrou pra mim capital de quinhentos pra mil reais. Aí, depois, agora eu voltei pros quinhentos reais e comecei... Quatrocentos... Eu vou mostrar pra vocês o valor lá. Quatrocentos e oitenta e oito, eu acho. E aí, eu comecei a rodar ele novamente, esse mês, pra gente fazer esse dobro, tá? Nessa conta aqui, novamente. Então, pode ver aqui, todas as entradas, tá? Ele não tem passado de cinco, seis erros no máximo. Então, é bom sempre calcular um ponto muito importante que eu tenho feito, tá? Pra evitar as minhas percas completas, vamos colocar assim, não adianta eu ter cem reais na minha banca, tá? E se eu entrar com dois reais, que é o mínimo que dá pra entrar, eu já tô entrando com dois por cento da minha banca. Se você entrar na primeira vez com dois por cento da tua banca, quando você dobrar isso, você já tá quase em dez por cento de... E perder, você já perdeu quase dez por cento da tua banca, porque você já foi seis por cento fácil, entende? Então, uma coisa que eu sempre tenho trabalhado, ah, você tá com seiscentos e pouco, quase setecentos reais, Por que que você não coloca uma conta ali de... entra com cinquenta reais, convido? Porque eu tenho trabalhado com essa segurança do martingueio. E diariamente eles têm me proporcionado, e eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, uns resultados constantes, tá? E é isso que eu tenho buscado, uma constância. Então, compensa muito mais eu abrir outras contas e trabalhar em outras plataformas e em outras contas com uma constância de dois, três por cento ao dia, que é o que a gente tem tirado, vou mostrar ele pra vocês, assim como também, do que eu ter uma conta aqui e começar a entrar com... Se eu entrar com dez reais aqui, esse valor de multiplicação já se torna muito grande. Essa mão, ó, por exemplo, se a gente der uma olhada aqui, ó, desde quando, meu Deus, 29 de julho, não, vamos pegar essa semana, quando foi o primeiro dia dessa semana? Dia sete de março. Sete de março, nosso, junho, julho, lá, 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 lá. Aqui, nove de março, por que nove de março? Tá bom, não sei, mas tá, nove de março, tá? Nove de março, entrou com três, entrou com... Então, aqui, ó, por exemplo, eu já entrei três vezes, tá bom? Aqui eu entrei três vezes, duplicando. Se fosse com dez reais a primeira, que seria dez, aqui já seria vinte e cinco reais, aqui já ia pra quase cem, tá? Um setenta reais, mas nessa, setenta mais os vinte e cinco, mais os dez, entendeu? Já foi sem pau. Então, assim, o que que eu tenho verificado pela nossa execução do robô? Desculpa, esse vídeo tá ficando um pouco mais longo, tá? Mas tô explicando o que eu faço pra que você faça também e dê um bom resultado. Tá? Ele vem aqui, ó, exertei, beleza, eu tirei a perca desses dois aqui e obtive lucro aqui, tranquilo. Então, depois, foi lucro, 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 perdeu. Por algum motivo, eu acabei, sei lá, se eu esqueci que eu tinha perdido aqui e meti o três novamente, né? Então, deu outro lucro, basicamente eu empatei. Por isso que eu falo, ó, não adianta só empatar, porque você, querendo ou não, acabei perdendo quarenta e cinco centavos. Mas tá tranquilo, faz parte. Aí, depois eu entrei aqui com três, perdi. Depois eu entrei nessa daqui, desde a dez já, né? Com o 2.5, né? Vamos dizer assim, duas, três vezes 2.5 pra bater nessa mão. Assim como, depois, daí deu lucro, aí eu voltei de novo com meus três, três... Aí, ó, errei uma vez, duas vezes, a terceira vez eu acertei. Tirei o lucro disso tudo. Acertei a primeira vez, errei uma vez, errei a segunda vez, acertei a terceira vez. Então, tirei o lucro aqui de tudo. Então, assim, vem, em cima de lucro, 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 lucro. Olha só. Vamos botar aqui pra cima. Teve, acho que foi ontem, é, ó. Essa daqui, por exemplo, foi algo que, ó, pelos resultados que você vê, isso não é algo que acontece sempre. Porém, pode vir a acontecer. Quando vier a acontecer isso, a gente tem que ter preparado o nosso financeiro. Então, a gente tem que ter uma banca. Se eu tivesse com uma banca de 100, assim como aconteceu, sabe aquele negativo que eu mostrei lá no começo da... Estava mostrando os resultados no grupo e a conta menos arriscada que eu coloquei. Porque eu tava fazendo martinguei bem mais baixo. E... E ela deu aquele valor negativo, foi por conta disso. Tá? Porque... Ela tá com 160 reais na banca. Eu acho que era. 200, alguma coisa assim. Nem... Não, não tinha 200. Sentiria alguma coisa. Se eu não me engano. Aí ele veio aqui, ó. 3. Pumba. Aí ele veio aqui, 7,50. Tá? Na segunda, 18,50. Mas querendo aqui, ó. Já foi quase 50 reais. Porque é 18 mais 7,50. Mais 3. Né? Não. Deu quase 30 reais. Né? Aí nessa daqui que deu menos 46, já foi quase 100 pila aqui. Essa brincadeira. Né? Então se... A próxima mão foi de 101,96. Porém esse 101,96... Acho que eu não tinha lá. E ele não entrou. Se ele tivesse entrado, tinha dado lucro. Então se eu tivesse uma mão maior, se eu tivesse uma banca de 500 reais, aqui estaria tranquilo pra solucionar até 5, 6 erros, talvez. Né? Então até 500 reais. Porém o robô, ele se mostrou que nenhuma vez ele fez essa sequência de 6, 7 erros consecutivos. Tá? Porque ele tem algumas travinhas. Pode vir a acontecer? Claro que pode vir a acontecer, tá? Eu não vou te prometer mentiras. Mas sempre quando a gente tentar executar e tentar analisar isso aqui de 21 de julho... Nossa! Não, isso faz tempo. Por que esses tempos longos, tá? Por isso? Porque eu testei muito na conta de demonstração. Agora tô na conta de demonstração. Tá? Mesmo na conta de demonstração, tentava valores reais, como se eles fossem reais, pra mim ver a assertividade do robô. Então esses são os resultados dos robôs, na época lá, nas contas reais. Então, ó... Vinha, vinha, ó... 3, as negativas certo... Fevereiro, é isso. Aqui, ó. Tá? Ó, 1, 2, 3... 4... Por que... Aquele deve ter fechado na mão. Tava fazendo alguns testes. Mas tá, enfim. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não dá também pra mim... 28 de fevereiro era final de semana, não? 28 de fevereiro era segunda. Que horas? É, uma e pouca da manhã e tal. Não, provavelmente eu tava fazendo alguns testes aqui. Tá. Enfim. Mas quando o robô trabalhou sozinho, ele nunca se mostrou uma quantia tão grande assim, ó. Beleza. Mas eu sei o deluco, tá? Mas não seria isso. Até porque aqui tá empatado, ó, por exemplo. Né? Então, aqui era teste que eu tava mesmo fechando na mão e tal. E testando o robô, tá? Mas em sua grande maioria você pode verificar isso. O robô nunca se mostrou várias vezes, ó, aqui, outros testes, outros momentos. Ele não tá fazendo martingale, tá fazendo alguns outros testes. Bom, então só pra mostrar pra vocês como tem funcionado. Vou mostrar pra conta real de novo. Como tem funcionado e o que eu tenho feito. Então, eu vou mostrar uma planilha aí pra vocês no próximo vídeo. Porque, pô, já deu 10 minutos esse vídeo aqui. Eu vou subir uma outra. Eu vou mostrar duas planilhas pra vocês. Um monte de resultados. E um dos martingales que a gente pode estar trabalhando de alguma forma. Pra você entender o que você tem de budget. E o que você pode trabalhar tranquilo ou não. Tá bom? Até a próxima.